O tema que vos trago hoje é um tema que um título nos pode ter surpreendido um pouco. Eu tenho vindo a trabalhar naquilo que se chama constitucionalismo transformador, publiquei um livro que provavelmente não conhecem, foi publicado na América Latina, a refundação do Estado a partir das epistemologias do Sul, uma comparação entre os processos constitucionais do Equador e da Bolívia, em ambas as constituições de alguma maneira participei e esse texto foi um texto em que eu avanço o meu conceito de constitucionalismo transformador e hoje falo depois de constitucionalismo transformador. Parece que há uma nota, digamos assim, menos otimista naquilo que vos queria dizer. Mas eu gostava de aproveitar esta aula exatamente hoje para fazer uma revisão a partir de alguém que não é um constitucionalista, sou um sociólogo político, portanto, que dá uma conformação jurídica, como sabem, mas não em direito constitucional, tentar mostrar por que razão é que o constitucionalismo se transformou num termo tão importante hoje, até nas lutas sociais, porque nós vemos não só em tempos recentes na América Latina movimentos reivindicarem uma Assembleia Constituinte, como antes em 1988 também no Brasil, na transição democrática, mas vemos-no também aqui no Movimento dos Indignados, em Espanha, na Itália, na Grécia, mesmo em Portugal tem havido apelos a uma nova constituição. Curiosamente são apelos que se chocam com outros apelos que vêm de outra orientação política que também pedem ou uma nova constituição ou uma revisão constitucional, de sentido político contrário, como aconteceu ainda recentemente em Espanha, e que visa fundamentalmente tornar as constituições mais obedientes à nova ordem constitucional, brutal, do neoliberalismo. Portanto, o constitucionalismo transformou-se num campo de disputa, um campo de luta. Isto tem, obviamente, muitos impactos dentro das ordens jurídicas nacionais e dentro da ordem jurídica internacional. De alguma maneira, se notar, só um pouco, a bibliografia mais recente mostra que há um movimento que vai do direito internacional para o constitucionalismo global. Ou seja, hoje fala-se de constitucionalismo transnacional, de constitucionalismo pós-nacional, de constitucionalismo global, várias formulações, e este constitucionalismo é algo que parece novo, e que de alguma maneira é novo na sua formulação, e que vai trazer uma discussão nova, em relação àquilo que foi sempre o constitucionalismo de base nacional a que nós não estamos, não temos estado habituados e onde toda a teoria constitucional, de alguma maneira, foi elaborada. Portanto, há que perguntar por que razão é que o constitucionalismo, tanto a nível nacional como a nível transnacional, começa a ser uma coisa importante, como uma palavra de ordem, como um conceito, como uma linha de bibliográfica, se olhar para os artigos que se escrevem hoje a nível internacional, vêem hoje uma pletora de artigos sobre o constitucionalismo transnacional, o constitucionalismo global e os novos constitucionalismos. Bem, então, eu acho que era importante, muito rapidamente, vermos um pouco a história disto tudo, para vermos onde estamos neste momento e para onde caminhamos. Eu penso que, fundamentalmente, todos estão de acordo que a Constituição é esse grande documento da modernidade ocidental que procura, fundamentalmente, criar uma intersecção entre o direito e a política. A Constituição é um documento que faz a ponta entre o direito e a política e por isso é que o direito constitucional foi sempre um campo também de estudos pluridisciplinares. E, fundamentalmente, na sua primeira geração, esse constitucionalismo moderno, que nós normalmente datamos de revoluções, com precedente grande no Tratado de Vestefália, é fundamentalmente um documento que avisa limitar os poderes de Estado, portanto, é um documento que nasce com uma vocação contra o poder absoluto e garantir a autonomia dos indivíduos, fundamentalmente através da garantia do direito de propriedade. O constitucionalismo moderno tem estas duas ideias fundamentais. O controle do poder absoluto, a limitação desse poder absoluto, nomeadamente através da separação dos poderes, e a ideia da autonomia da liberdade individual centrada no direito de propriedade, propriedade individual. Portanto, estas formas de constitucionalismo têm uma matriz liberal, da construção dos Estados modernos, sobretudo depois de meados séculos a 9, e obviamente da ordem jurídica capitalista que dominou a Europa e que dominava a Europa nesse tempo. E, portanto, é essa matriz que vai ser a matriz do constitucionalismo e que vai levantar todos os debates que nós conhecemos ainda hoje como debates matriciais do constitucionalismo, sobretudo aqueles que ocorreram por volta de 1920, entre 1920 e 1925, entre dois grandes constitucionalistas alemães, Hans Kelsen e Karl Schmitt, com duas concepções totalmente distintas acerca do poder soberano e da Constituição. Porquê que era este debate? Este debate resulta, exatamente, desta contradição de todas as Constituições. Porque se a Constituição acerta na ideia da soberania do povo, como é que nós vamos teorizar que o povo limita a sua própria soberania ao criar um poder constituinte? Se o povo é soberano, é constituinte. Se é constituinte, esse poder destrói-se na medida em que delega numa instância chamada Estado e chamada Poderes, esse poder constituído. E, portanto, a tensão é sempre entre soberania popular e a própria Constituição do Estado. É uma tensão originária, digamos assim. E essa tensão vai ter muitos prorrogamentos que eu, obviamente, não vou entrar de maneira nenhuma aqui, porque não é o tema central desta minha aula. É outra coisa. Mas, portanto, este tema é um tema que vai ter um avalto extraordinário na Europa, obviamente, com a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial mostra o colapso de todo o pensamento constitucional que tinha sido construído até então, porque nenhuma das teorias sobreviveu ao Hitler e ao nazismo, de uma ou de outra forma. E, portanto, parece que todos aqueles grandes debates internacionais, que eram na altura fundamentalmente europeus, apesar de haver um constitucionalismo latino-americano, muito forte, mas invisível, porque não era considerado como outra coisa, senão uma imitação barata, caricatural do constitucionalismo europeu, uma situação que mudou só há uma década, só hoje é que se leva a sério, a nível internacional, o constitucionalismo latino-americano, como uma contribuição autónoma, nova, com contradições diferentes, com outras perspectivas. Mas, até então, isso não consideramos. E, portanto, nós vamos encontrar, a partir da Segunda Guerra Mundial, uma reconstrução do pensamento constitucional, e é esse que, normalmente, dá pelo nome do neoconstitucionalismo. E esse neoconstitucionalismo, todos vós já certamente tivestes muitas aulas sobre isto, e eu não vou, de modo nenhum, abroçar-me delas. Mas tem duas ideias fundamentais sobre as quais eu vos quero dizer que é muito importante que elas sejam referidas. Essas duas características do neoconstitucionalismo são lestas. É que, por um lado, já não se trata, como no constitucionalismo interior, de limitar o poder do Estado. O que se exige, neste momento, é que o Estado seja também um contribuinte, um prestador de serviços de políticas sociais. É, o neoconstitucionalismo nasce com a ideia da indivisibilidade dos direitos, cívicos, políticos e, portanto, também sociais e económicos. E estes exigem um Estado positivo. O primeiro constitucionalismo vê o Estado negativamente. O neoconstitucionalismo vê o Estado positivamente. É um Estado no qual se espera alguma coisa. Mas é outra coisa também. É que, quando estes direitos sociais e económicos se incluem, então já temos um projeto de país. Então já é uma ideia da orientação para onde vai esta comunidade política que constitui a Constituição. O que é que ela quer em termos de igualdade e de liberdade? O que é que ela quer em termos de coesão social ou de conflito social? O que ela quer em termos de diferenciação, de reconhecimento de diferenças e de desigualdades sociais? É essa a matriz política desse projeto que o neoconstitucionalismo tem. Mas tem uma outra coisa. É que se a Constituição começa a ser algo que é importante, porque é uma imagem positiva de país, de Estado, que está aí com uma determinada matriz, ele tem que ser protegido. Porque vai ter um desenvolvimento. E é nessa altura que surgem as teorias do chamado judicial review. Ficou um pouco com esse nome em inglês, mas é o que comprou o constitucional. E, portanto, a ideia da Kelsa, que não tinha vingado antes, vinga agora com a proliferação de tribunais constitucionais, cuja missão é defender a Constituição. Proteger a Constituição. Por vezes são tribunais constitucionais, por outras vezes são tribunais supremos com capacidade constitucional, à semelhança do que acontece nos Estados Unidos. E, portanto, são esses que vão ter, fundamentalmente, os objetivos de proteger essa Constituição. E, praticamente, os grandes debates sobre o constitucionalismo durante muito tempo, até os anos 90, andam um pouco centrados na Europa e na América do Norte, duas tradições bastante distintas, mas andam muito centrados acerca desta relação entre o povo, o Estado e a Constituição, e acerca, naturalmente, desta matriz, deste projeto de país, dos direitos que o constituem, e, sobretudo, dos levites da judicia e do livro. E, portanto, do controle constitucional. Sendo uma polémica enorme, que John Rose definiu, talvez, melhor que ninguém, em sete ou oito funções diferentes que o Tribunal Constitucional pode ter. E que nós as vemos hoje, por exemplo, em Portugal, enfim, na prática, como estamos a vê-las, como elas são realizadas. De todo modo, este neoconstitucionalismo não é o neoconstitucionalismo que nós chamamos de constitucionalismo transformador. Porquê? Em primeiro lugar, o constitucionalismo moderno, neo ou não neo, que, aliás, teve toda uma variante latino-americana e também na Índia, fundamentalmente na Índia, é uma construção do poder, do povo constituído, fundamentalmente, pelas suas elites. Não é um processo popular, é um processo que, de construção, os processos constituídos são processos relativamente limitados. Tanto assim que, vigorou durante muito tempo, a ideia, como ainda hoje vi agora, de juristas reconhecidos escreverem as constituições de outros países. Portanto, quando um jurista de um país escreve a constituição de outro país, obviamente, não estamos no domínio de processos sociais, de baixo para cima, que constroem, a partir do contexto político concreto de cada país, uma constituição que se adequa àquele país. Portanto, foi sempre o constitucionalismo moderno é, fundamentalmente, uma engenharia top-down, de cima para baixo. Com todos os conceitos de soberania, mas, obviamente, com uma soberania sequestrada, através de poderes políticos extremamente seletivos, seletivos, por vezes arbitrários, com democracias troncadas, com processos de inclusão extremamente seletivo, e que, portanto, deixam fora dos processos constitucionais muita coisa. E há uma coisa que este processo deixa, e que os constitucionalistas, obviamente, não deram, era que não deram nenhuma atenção, é que o constitucionalismo contemporâneo, moderno, europeu, e, sobretudo, o neoconstitucionalismo, nasce ainda em plena vigência do colonialismo, numa altura em que quatro quintos da população ainda estaria debaixo do colonialismo europeu. Todo o período dos anos 20, obviamente, e mesmo depois da guerra, a segunda onda da descolonização, dá-se no final dos anos 50, 60, em África, não é? E a independência da Índia é também desta altura. Portanto, há muitos povos coloniais, portanto, povos que estão submetidos a uma ordem estrangeira da ocupação. Essa ordem estrangeira tem constituições, tem constituições que têm direitos universais, que têm separação de poderes, que têm limitação de poderes absolutos. Mas nada disso fica no actual. O caso de Portugal é um bom caso, até 1975. Há aquilo que eu chamo, e é que eles conhecem o meu trabalho, é a questão de alinhar avissado. Todo o pensamento moderno, o pensamento político, o pensamento jurídico moderno, é um pensamento avissado. É um pensamento que faz exclusões radicais, que é entre o que está do lado ou de cada linha, que é o nosso lado, é o lado protegido, é o lado conhecido, é o lado analisado, e o outro lado da linha, que é o lado dos invisíveis. Podem ser mulheres, podem ser escravos, podem ser negros, podem ser prostitutas, podem ser homossexuais, pode ser o que for. Mas são exclusões radicais daqueles que não pertencem à comunidade política, e que estão dela escolhidos. E, portanto, todo este constitucionalismo, no seu universalismo, tem uma seletividade enorme, ao deixar populações inteiras sem nenhuma proteção constitucional. Porque elas não são consideradas parte relevante da comunidade política. Portanto, esta linha abissal é uma linha que é tão importante quanto é invisível, porque ninguém se vai lembrar de dar conta desta linha, porque é óbvio, a vista do lado de cada linha não se vê a linha abissal. O que nós tomamos por realidade metropolitana é a realidade no seu conjunto. Só quem estiver do outro lado da linha é que pode ver, efetivamente, que algo que se passa do lado de lá não se aplica a eles. Ora bem, quando se dá às independências, isso já tinha ocorrido com o constitucionalismo latino-americano da primeira fase, mas que é um constitucionalismo também elitista, que aliás surge de um transplante do constitucionalismo europeu-ocidental e que assenta num desencontro brutal entre o conceito de Estado e o conceito de Nação. Aquela articulação que constitucionalismo europeu vai procurar ter entre a Nação, uma Nação, um povo, um Estado, uma Constituição, uma Democracia, transplantada para a América Latina, ela vai ser muito violentamente seletiva. O que é que consta, o que é que conta como povo, o que é que conta como Nação, é apenas uma parte dessa Nação. E, em alguns países, a parte da Nação até pode ser maioritária. É o caso da Bolívia, 62% dos bolivianos são indígenas. Não participaram em nenhum processo constitucional até 2008. 2008. Nós estamos a falar de coisas antigas. Estamos a falar de um século de independência onde uma parte significativa das populações não era parte da comunidade política relevante para os processos constitucionais. E, portanto, há aqui uma descoordenação, uma descoincidência muito grande, que se vai, obviamente, também lutar um século depois, na Índia, com a Constituição da Índia e com as Constituições africanas que vão surgir a partir dos anos 50. E essas Constituições chamam-se, normalmente, pós-coloniais porque elas são as Constituições que se vão aplicar aos países independentes, que se tornaram independentes do colonialismo europeu, obviamente, mas não são pós-coloniais no sentido em que nós as estudamos hoje. Elas são pós-coloniais em sentido temporal, isto é, vieram depois do fim do colonialismo político, mas elas são coloniais no seu sentido simbólico, cultural e também político. Porquê? Porque estas Constituições continuaram a ordem colonial sob outra forma. Portanto, a nossa base teórica para analisar hoje as Constituições, a nova geração atomual do constitucionalismo latino-americano a partir dos anos 90 é aquela que já não considera o pós-colonialismo como um processo temporal, isto é, pós-independência, mas é um processo de construção efetivamente de uma outra comunidade política que não seja aquela comunidade política herdada de uma sociedade civil latino-americana ou africana que era altamente racializada. Aquilo que o Eduardo saiu e se chama As Little Europe que era a sociedade civil em Lima que era a sociedade civil no Rio de Janeiro que era a sociedade civil em Argentina era uma pequena comunidade em África ainda mais em Moçambique no Maputo ou em qualquer outro lugar é uma sociedade civil de brancos mestiços ou de assimilados como se vão chamar em África. Portanto, todos os outros estão fora. Não pertencem a essa comunidade política. Portanto, há um processo muito grande de seletividade e essa seletividade não é visível durante muito tempo. Não é visível dentro das teorias da política etc. desse constitucionalismo latino-americano pós-colonial. E o que é transformador neste momento é a última fase do constitucionalismo de que vos quero falar que esse sim procura ser pós-colonial neste sentido que vos estou a falar. Isto é, não aceitar com a independência e terminou o colonialismo. O colonialismo como modelo de sociabilidade, como relações sociais, como racismo, como desigualdade assente numa hierarquia que resulta dessa desigualdade. Isto é, há hierarquias porque as pessoas são naturalmente inferiores. As mulheres são naturalmente inferiores, os negros são naturalmente inferiores, os indígenas são naturalmente inferiores. Portanto, é evidente que esta reivindicação do constitucionalismo transformador vai ser o constitucionalismo que vai tentar pôr em causa esta equação entre a nação, Estado e Constituição. E, portanto, se a nação é heterogênea, se a nação é diferenciada, então, a própria Constituição tem que dar conta disso mesmo. acontece que isso não é um processo político que possa surgir das estrelas. Porque o poder constituído nos países que ficaram independentes foi um país, sobretudo na América Latina, onde a independência foi conquistada pelos descendentes dos colónios, não são eles que voluntariamente vão reconhecer toda a comunidade política como sendo parte da comunidade arrogante da Constituição. é preciso uma luta social para que isso ocorra. E mesmo em África, onde as independências foram conquistadas pelas populações locais, elas também muito rapidamente se desvincularam das populações que elas representavam e começaram a reproduzir o colonizador. Em 1969, Necrumah escreveu exatamente um texto fundamental, na altura em que Fanon também o descrevia, sobre exatamente o neocolonialismo. Isto é, nós somos independentes, mas não é por isso que deixamos de estar o povo organizados, porque vamos reproduzir dentro dos nossos estados independentes este colonialismo. É a grande luta constitucional entre o Gandhi e o Nehru. o Nehru acha que é preciso importar uma Constituição europeia, que essa Constituição é que vai dar a modernidade à Índia, e o Gandhi diz, bem, se a Constituição tiver o mesmo modelo europeu, então nós certamente vamos reproduzir na Índia a cultura europeia, que é estranha ao hinduísmo, que é estranha à nossa cultura, e naturalmente vamos excluir muita gente. E vamos excluir muitos problemas. problemas da nossa Constituição. Como sabem, Gandhi perde essa luta. Gandhi nem assiste à inauguração do Estado da Índia, como sabem. Refugiou-se no seu achamado. Perdeu, e sobretudo por causa de um grande jurista, um grande homem, Ahmed Khan, que era um intocável, portanto um membro de uma casta inferior, da casta dos intocáveis, os dálidos, como se chama a Índia, que foi um homem que lutou fundamentalmente pela Constituição da Índia, e que achou que, para os intocáveis da Índia, uma Constituição europeia, ou de tipo europeu, podia ser uma forma de emancipação. Porque uma Constituição de tipo europeu não ia reconhecer as castas. E, obviamente, que isso seria muito positivo para as castas intocáveis. e, portanto, é nessa base que a América entra em conflito com Gandhi. Por dizer, eu sou tão hindu como tu. Eu também quero que nós não sejamos culturalmente europeus. Mas eu sou muito cárguela. Tu és um bramano. Tu vés da casta superior, não tens esse problema. É a mesma coisa do que um branco com a justiça do Brasil e um negro, um afro-descender. Tu não tens esse problema. Eu o tenho. Como é que a gente vai encontrar uma forma de inclusão política nas nossas sociedades? E é isso que acaba por levar a que a América lute por essa Constituição. Com conflitos com o Nero, que não vou entrar agora em detalhe, mas são conflitos muito interessantes, que deram origem a essa grande Constituição. Vejam agora como a história se repete. Se olharem para as feministas da África do Sul, para as feministas africanas, para as feministas islâmicas, as suas ambiguidades e as suas contradições na luta constitucional. Devemos ter uma Constituição eurocêntrica, acente nos valores liberais da Europa, ou devemos ter uma Constituição orientada para os valores das nossas sociedades, sejam eles islâmicos, sejam eles hindus, sejam eles outra identidade qualquer, no caso da África do Sul na África do Sul fundamentalmente também identidades etnicoculturais. E esse conflito está aí com muito forte. Esse conflito está muito forte. E, portanto, mostra a mesma ambiguidade. Porquê? Porque para os movimentos feministas, há um dos movimentos feministas, só uma Constituição de tipo liberal e eurocêntrico lhes podia garantir a igualdade entre os homens. outras feministas bem diferentes destas, entendiam e continuam a entender que todas as culturas têm essa possibilidade de lutar por essa igualdade. O Islão não é naturalmente contra as mulheres, que o hinduísmo não discrimina contra as mulheres e que nenhuma o que é preciso é construir essa igualdade de diferentes formas a partir das culturas. E aqui surge um problema novo, distinto, sobretudo na América Latina, que eu penso que é o que, em meu entender, traz o nome ao Constitucionário de Desastrofandor. Não é o movimento feminista, por certo, na América Latina. O movimento feminista na América Latina é muito dividido entre estas duas correntes. Durante muito tempo o feminismo latino-americano foi praticamente branco e vestíceo. Não houve um feminismo negro, não houve um feminismo indígena. Hoje existe obviamente diferentes correntes. Não foi por aí. Foi o movimento indígena. O movimento indígena em alguns países da América Latina tiveram um poder extraordinário para trazer uma outra agenda e uma outra concepção de Constituição. E é para ela que eu reservo o termo de Constitucionalismo Transformador. Porque tem características efetivamente diferentes de tudo aquilo que se passou antes. O conceito de Constitucionalismo Transformador tem sido usado, por exemplo, para a Índia. Eu não considero que seja adequado, por razões que não podemos agora, que podemos, se quiser, no debate, detalhar, adequado, caracterizar. Eu penso que o que faz sentido de falar de Constitucionalismo Transformador são nos processos latino-americanos que começaram no princípio da década 90, final da década de 80. Eu considero a Constituição do Brasil um primeiro embrião do Constitucionalismo Transformador, a Constituição da Colômbia de 1991 e que vai terminar nas Constituições do Equador e da Bolívia de 2008 e 2009. São Constituições diferentes em quê? Em primeiro lugar, a diferença é no processo constitucional. Eu acho que é muito importante que esta ideia seja bem presente em todos os lados, é que o Constitucionalismo transformador, tal e qual que o meu concebo, é um constitucionalismo bottom-up, de baixo para cima. Surge de movimentos sociais. Podem ser mais articulados ou menos articulados, podem ser emendas populares, podem ser outras coisas, mas é, obviamente, um movimento que nasce numa vaga política nacional, que no Brasil foi a transição democrática, que na Colômbia foi a renúncia à luta armada por parte de alguns grupos armados que decidiram entrar na vida política nacional, portanto, num momento muito forte de reconciliação nacional, e nos outros países são o resultado do protagonismo extraordinário dos movimentos indígenas, sobretudo na Equador e na Bolívia, das décadas de 90. E vamos ter, efetivamente, lutas por novas constituições, que são lutas sociais. E aqui é que é importante e intrigante de um ponto de vista sociológico. porquê é que populações que sempre foram excluídas pelas constituições apelam à constituição? Eles nunca tiveram direitos. Mesmo quando foram reconhecidos num papel, nunca foram reconhecidos na prática. Porquê é que eles apelam a isto? Claro que podemos dizer a mesma coisa que os direitos humanos. Porquê é que apelam aos direitos humanos se eles foram sempre excluídos? Se não da teoria dos direitos humanos, das práticas dos direitos humanos. Viveram os direitos humanos pela violação dos direitos humanos. Não pela conquista dos direitos humanos. Há muitas leituras para isto. Eu tenho duas linhas pelas quais devemos fazer a pesquisa, a investigação nesta área. Uma delas tem a ver com o seguinte. É que a gente numa determinada sociedade luta com as armas que tem. Houve um período até à década de 80 em que a América Latina, por exemplo, vivia intensamente a polarização entre uma transformação gradual, social-democrática, capitalista, legal e a luta armada. A revolução. A ideia da revolução tinha sido, digamos, o modelo que em 1959 a revolução cubana tinha de alguma maneira posto como alternativa dentro da América Latina e essa contradição vai estar durante muito tempo até os anos 80. Temos ainda hoje os requisitos disso, mas isso era um tempo passado, peço eu, perdemos o debate depois de saber qual é a vivacidade desse movimento. Mas é evidente que essa ideia de que podemos lutar por algo mais que a Constituição, podemos lutar por socialismo, podemos lutar por comunismo, porque é que lutar por uma Constituição? Se as Constituições, a experiência que a gente tem é da violação dos direitos, é que são papel e por um papel a gente não deve perder a vida por um papel. portanto, se calhar, depois da queda do muro de Berlim, essa outra alternativa foi caindo. E portanto, esta sociedade neste momento não tem outra alternativa. E os grupos sociais lutam pelas armas com as armas que têm. Se é os direitos humanos, luta-se pelos direitos humanos. Se é a democracia, é a democracia. Se é a Constituição, é a Constituição. Mas talvez isto não seja a história toda. Eu penso que a história toda obriga também a ver as transformações que houve nos direitos humanos, nas Constituições e na democracia nos últimos 30 anos. É que houve lutas sociais importantes que permitiram algum grau de inclusão às populações excluídas. Direitos sociais, direitos de sufragio, que não existiam inclusive inicialmente. Houve conquistas importantes que fizeram com que o Constitucionalismo entrasse no imaginário das populações. Como entrou no imaginário a democracia? Como entraram os direitos humanos? Como eu costumo dizer, no princípio, no final do século XIX, ninguém imaginaria indignados que os havia e muitos por toda a Europa, nunca ninguém poderia imaginar indignados a pedir democracia. Porque, obviamente, a democracia era algo que não tinha nada a ver com eles. A democracia era uma coisa de elites. A democracia era uma coisa dos oligarquias. A democracia não tinha nada a ver com o povo. Eu penso que houve estes dois fatores que são fatores transformadores. E, portanto, nós vamos assistir, na Bolívia é muito importante ver esse processo constituinte, porque ele nasce de uma grande mobilização de movimentos sociais, nomeadamente o movimento indígena, que na sua enorme diversidade dos movimentos indígenas vão conseguir produzir um documento chamado Pacto de Unidade. E é esse Pacto de Unidade que vai ser a matriz de uma Constituição nova. E nós vamos assistir a lutas sociais muito fortes que vão implicar a saída de governos, a expulsão de presidentes, etc., a partir de 2000, na chamada Guerra da Água, de Cochambamba, e depois, em 2003, a Guerra do Gás, movimentos indígenas de forte protagonismo social que vão pôr na sua agenda a ideia de uma nova Constituição de País. E essa nova Constituição é o novo projeto de País. E o Constitucionismo transformador aparece aqui na sua segunda característica. A primeira é o processo constituído em si mesmo, a partir da base, a partir dos movimentos, isto é, é um constitucionalismo que dá muito peso ao poder constituinte. Muito peso ao poder constituinte. E é, por outro lado, um constitucionalismo que vai fazer uma reforma do Estado. Vai produzir uma reforma do Estado. Nós temos hoje uma discussão internacional sobre a reforma do Estado que se deve muito a estas inovações. Muita gente já nem se lembra se aquilo vem da Bolívia, do Equador, de outro sítio qualquer. Mas muita da discussão que está hoje implantada no mundo acerca da reforma do Estado tem muito a ver com inovações constitucionais que foram introduzidas em 20%. Algumas foram introduzidas não a nível constitucional, mas a nível subconstitucional. É o caso do Brasil, as ações afirmativas, as cotas, etc. Todas elas significam uma reforma constitucional ainda que se dê a nível subconstitucional, mas elas representam, penso eu, sobretudo no Equador e na Bolívia, penso eu, que transformam o Estado moderno, que querem transformar o Estado moderno. E quando nós na Europa vivemos uma crise fundamental deste Estado e quando nós não sabemos o que vai acontecer na América Latina na próxima década, quando o boom dos recursos naturais se desmontar, porque cada boom dos recursos naturais tem normalmente a duração de 10 anos, pode ser que agora se prolongue, por mais tempo, temos um fator novo que é o crescimento da China, que já está cheio de contradições, como se vai. Mas não é de maneira nenhuma de excluir que o que se passa hoje na Europa se passa amanhã a passar na América Latina. Tal e qual como os europeus não souberam pensar que o que estava a acontecer no Brasil ou na Argentina ou no México nos anos 80 podia passar na Europa. Está a passar agora. Portanto, a ideia de que o sistema global protege os países centrais de uma ordem global que é a ordem neoliberal está hoje em crise. Se quisermos hoje nós estamos a assistir à terceira mundização da própria Europa e do Norte Global. O Norte Global encolhe e o Sul expande. E este Sul é um Sul geográfico dos países emergentes mas é também um Sul antiimperial. É a ideia de outras ideias não eurocêntricas que estão a emergir com muita força e que estão a emergir com as Constituições transformadoras. Por exemplo, a ideia que não é apenas na América Latina é uma ideia que está na Austrália que está agora na Nova Zelândia e na Austrália é que não há um conceito de nação mas dois conceitos de nação. A nação cívica geopolítica são portugueses são neozelandeses e a nação etnico-cultural e que em cada país há mais que uma nação. Aliás, há a nação cívica que abrange todos e há a nação etnico-cultural que podem ser 36 nações podem ser 16 nações podem ser muitas nações. O Canadá hoje já reconhece isto. E na Nova Zelândia as pessoas têm um bilhete de identidade com duas nacionalidades neozelandês em Mauro. Ou seja, a ideia de que há diferentes conceitos de nacionalidade. Isto é uma revolução no constitucionalismo moderno. Porque o constitucionalismo assenta na ideia de que só pode haver um conceito de nação e esse conceito é uma nação da cidadania individual de extração liberal que é a nação cívica. E portanto, no momento em que se conhece esta diferença chamamos a isso plurinacionalidade. Estados plurinacionales. Começa hoje a surgir nos movimentos indígenas brasileiros apesar de serem pequenos porque é evidente que nesta lógica plurinacional a lógica da representação política do constitucionalismo moderno se sobra. Lapsa. Isto é, o número das populações não conta. Conta a sua existência. E para alguns quanto mais pequenas elas são mais significativas são. Portanto, o facto de haver poucos índios não significa que o programa seja relevante. É até ainda mais relevante. Porque obviamente só mostra que o género ao Sírio foi superior. E portanto, os que restaram são ainda mais preciosos. São mais representativos. E hoje reivindicam a plurinacionalidade. Pode o Brasil ser um estado plurinacional numa nova Constituição? É uma reivindicação que está no torreiro. E não é conhecida de modo nenhum no mundo oficial brasileiro. Mas se vocês trabalharem com o movimento indígena veem aí. Como está na Colômbia. Muito mais avançada na Colômbia. Porque nem sequer é um país mais à esquerda que o Brasil. Diz pelo contrário. E obviamente que está no centro das discussões constitucionais. No Equador e na Bolívia. Aí temos estados plurinacionais já constituídos contados. O que é que isto significa? Isto significa que a lógica monocultural do Estado desaparece. O Estado passa a ser pluricultural. E essa interculturalidade vai-se revelar em tudo nas todas as políticas sociais. Curiosamente o Brasil sem dar o passo da plurinacionalidade está aceitando tudo isso. Através do protagonismo dos movimentos sociais. Vejam o que se passa com o Conselho Nacional de Educação. Hoje temos uma educação quilombola e temos uma educação indígena. Coisas que não eram admissíveis há 10 anos no Brasil. O conhecimento oficial desta diversidade com esta dimensão. Claro que nos países que são plurinacionais isso é plenamente aceito que tem que haver formas de educação que sejam adequadas àquelas realidades que não são realidades. São realidades quétuas, são realidades haimaras, são realidades guaranis, são outras formas de realidade. E não se trata apenas de aprender as línguas desses pobres, porque não ganhamos muito a ensinar aos quétuas bom dia como se diz em espanhol. Não é isso, porque eles saudam-se de uma maneira diferente. Não dizem bom dia, dizem outra coisa. São outras formas de mostrar a sua alegria por se encontrar e por amanhã, que não tem nada a ver com os nossos bons dias ou os nossos tardes. Portanto, há aqui toda uma ideia de interculturalidade que se vai filtrar em todas as políticas sociais. A educação obviamente é uma delas, a seguir a saúde. hoje por todo o mundo e a experiência latino-americana tem sido uma experiência muito importante. Neste momento, as conversas que existem entre o Brasil, a África do Sul e a Índia são muito interessantes neste momento. São diferentes conceitos de saúde. O Brasil conseguiu pôr na agenda nacional o conceito de saúde coletiva, que é um conceito totalmente estranho à ordem da Organização Mundial de Saúde. Como é que ele o fez? a partir do protagonismo dos movimentos devido a uma luta sanitarista que já vem há muito tempo e que hoje conseguiu implantar novos conceitos de saúde que são saúdes preventivas, que são saúdes da comunidade e que são saúdes que procuram enfrentar problemas coletivos e não apenas a saúde apática e a medicina ocidental. São outros conceitos, são outras formas que inclusive levaram a um relevo à epidemiologia que não tinha na medicina georocêntrica. Portanto, este conceito de novas formas de saúde e de doença, de novas formas de cura que envolvem comunidades e outros saberes começam a ter uma consagração constitucional que não tinham antes. E isto é muito importante porque amanhã pode haver um conflito e o tribunal constitucional vir a dizer ou um tribunal supremo com capacidade constitucional vir a dizer que aquela decisão de uma determinada comunidade de recorrer à sua medicina tradicional é perfeitamente constitucional e deve ser respeitada. Ainda ontem um dos nossos investigadores do Alice indiano nos mandavam uma mensagem a todos nós sobre uma decisão do Tribunal Supremo da Índia que tem capacidade a jurisdição constitucional a dizer que as decisões dos tribunais comunitários tradicionais hindus que são os panchayantes as decisões deles sobre a distribuição de terra valem para todo o país e portanto são protegidas pela Constituição. Imaginem no Brasil os tribunais das jurisdições indígenas que existem nos povos e comunidades rabarindas fazerem as suas reservas temos aliás um doutorado meu que vai estar a fazer vou assistir certamente às duas provas sobre a demarcação de terras no Brasil na Amazónia e sobretudo o que nós chamamos de autodemarcação os povos indígenas decidirem aos próprios como é que se deve fazer a reserva e que depois é obviamente é verificada pelo governo pelo Estado e agora eventualmente no futuro pelo Parlamento pelo Congresso o que significa que vai ser um problema dos diários mas é evidente que aqui o que nós temos são outras formas de jurisdição reconhecidas constitucionalmente nós chamamos a isso pluralismo jurídico e tiveram muitas aulas aqui com a doutora Paula Menezes que já nos sensibilizaram para a questão de pluralismo jurídico o importante no constitucionalismo transformador é que o pluralismo jurídico passa a ter dignidade constitucional e tendo dignidade constitucional vai ter uma importância decisiva nos grandes enfrentamentos que se estão a projetar em todo o mundo por exemplo sobre as questões de terra os grandes conflitos do século XXI para os quais nós não estamos a preparar os nossos juristas de maneira nenhuma são os conflitos da terra e da água é aí que vai ser o grande embate e ainda hoje eu recebi um documento sobre a grilagem à concentração de terra na Europa ou seja a questão da tentativa de criar reservas de terra como segurança alimentar para países poderosos para a China para o Kuwait para a Reina Saudita como eles fazem em África está hoje a ser um problema fundamental na África na América Latina e na Ásia compra de terra para assegurar obviamente reserva alimentar mas para assegurar minérios e para assegurar água para os seus países isto é uma luta extraordinária para a qual o direito eurocêntrico tem muito pouca defesa porque assenta muito na ideia da propriedade privada o constitucionalismo moderno foi criado na ideia da propriedade privada e a propriedade comunal e a propriedade ancestral e os títulos não escritos e os direitos dos quilombolas são outras formas da titulação de terra que não são reconhecidas pelo Banco Mundial o Banco Mundial só reconhece a titulação mediante título escrito de propriedade individual e em alguns países africanos isso significa uma revolução total porque 97% da terra é comunal e não há título escrito sobre ela portanto vejam que estes são os grandes conflitos que um constitucionalismo transformador traz para a cena porque vem dizer que na sociedade é o caso destas constituições que estou a falar não há apenas uma forma de propriedade há várias formas de propriedade propriedade individual propriedade pública propriedade estatal propriedade comunal propriedade associativa e propriedade cooperativa cinco conceitos de propriedade na construção da política vejam como ela é rica a paisagem de conceitos de propriedade a que nós estamos habituados porque normalmente estamos habituados fundamentalmente à propriedade privada propriedade na monocultura do indivíduo cidadão e na monocultura da propriedade privada individual não existe outra existe a estatal já a pública são tudo elas adições ao modelo não quer dizer que não existam não tem a relevância constitucional que tem estas constituições e esta ideia de polinacionalidade obviamente vai levar a uma outra transformação dos próprios conceitos da democracia a constituição da Bolívia diz que há três formas da democracia representativa participativa e comunitária portanto também aqui nós encontramos formas de deliberação democrática que não são aquelas a que nós nos acostumamos porque todo o constitucionalismo moderno assenta na ideia de democracia representativa o qual acrescenta depois a democracia participativa foi essa que nós estudamos em Porto Alegre os orçamentos participativos etc só que essas duas formas de democracia assentam fundamentalmente na lógica do indivíduo cidadão a democracia comunitária assenta na ideia da comunidade na deliberação de outras formas de deliberação pode ser por lotos pode ser ao acaso pode ser por lotaria pode ser por rotação pode ser por outras formas de deliberação portanto nós enriquecemos o património da democracia através deste constitucionalismo transformador porque é uma democracia uma paisagem democrática mais ampla aqui mesmo e é essa que eu penso que nós devemos reconhecer como transformadora é transformadora de uma institucionalidade e finalmente a última nota antes de passar ou depois é que este constitucionalismo também nestas formas tem vindo a trazer outros modelos de desenvolvimento a constituição do Equador diz que toda a organização da economia da sociedade deve ser organizada à volta do conceito de suma causa suma causa se traduz-se mal em espanhol por bem viver viver bem boa vida vida boa este conceito não tem tradução nas línguas comuniais e é por isso que a constituição vai usar um termo Ketschwa aliás está aqui um dos meus orientantes o Raul Lhazag é o próprio indígena Ketschwa do Equador que está a fazer a sua tese doutoramente connosco aqui exatamente sobre a questão de suma causa na constituição portanto são conceitos novos uma constituição acolhe conceitos não em línguas que não são sequer as línguas comuniais em línguas conceitos que não têm expressão em línguas comuniais o que nós sabemos é uma coisa é que esses conceitos são totalmente hostis aos conceitos da comunicação infinita do capitalismo da propriedade da sociedade privada da pobreza individual e do enriquecimento de outros e são assentos na ideia de reciprocidade na ideia de solidariedade e sobretudo numa ideia mestra que está nestas constituições que é que a natureza tem direitos os direitos da natureza isto é totalmente transformador em relação ao nosso património das garantias fundamentais dos direitos constitucionais nós não temos na nossa tradição constitucional a ideia de direitos da natureza porque a natureza para nós dá uma natureza cartesiana portanto isto é uma revolução mas como não é uma revolução vamos agora ver o outro lado e o outro lado é as dificuldades de criar este constitucionalismo na prática isto é as lutas sociais pela sua pujança pelo seu dinamismo conseguem por vezes fazer transformações sociais e políticas muito importantes eu penso que só nesse sentido é que devemos falar de constitucionalismo transformador não vou trabalhar aqui podemos para se quiserem no debate o chamado constitucionalismo transnacional que é outra coisa para mim o constitucionalismo transformador é este é o constitucionalismo que resulta de processos constituintes de muito movimento social e que trazem reformas fundamentais no Estado no Estado moderno monocultural e no centro qual é o futuro destas inovações constitucionais estaremos em mais uma edição do papel o papel no fundo pelo qual se luta muito pelo qual se verte sangue por vezes e que depois nada acontece isto não se passa na América Latina ou na África hoje isto passa-se aqui na Europa na semana passada no fim de semana passada eu estava em Turim na Itália num debate com a Presidente da Comissão Constitucional da Islândia a Islândia é um caso de constitucionalismo transformador de que ninguém fala porque os irlandeses em 2008 quando foi a grande crise financeira cediram por um lado não para capitalizar os bancos porque era uma dívida privada que não devia ser assumida pelos irlandeses o que os obrigou obviamente a serem desmarcados não aceitaram a troika por outras palavras há uma grande movimentação social é um país de 300 mil habitantes uma grande movimentação social nas ruas reivindicando o que? uma Assembleia Constitucional escolhem ao acaso como se escolhe os membros do júri nos Estados Unidos ao acaso por endereços mil cidadãos que irão escolher os deputados que vão escrever a Constituição 25 mil pessoas escolhidas ao acaso vão eleger 25 pessoas que vão escrever uma Constituição gente comum alguns técnicos e a presidente dessa Comissão Constitucional a Sala do Ornador era a que estava exatamente com o livro no debate em Turim eu nesta estávamos a discutir o que é que se passa nas Constituições quando elas surgem de iniciativas cidadãs e eu falava do Equador e da Bolívia que conheço mais ou menos bem e ela falava do caso islandês produziram uma Constituição uma Constituição extremamente inovadora e transformadora quais são as grandes inovações desta Constituição islandesa é que ela vem complementar complementar de uma forma que eu penso que é superior às Constituições latino-americanas que falei à pouco a relação entre a democracia representativa e a democracia direta e a democracia participativa isto é o controle dos cidadãos o controle dos cidadãos sobre as políticas as possibilidades de referendo a revogação de mandatos a blindagem da Constituição conta dos Estados conta indivíduamente público a partir obviamente de dívidas privadas como tinha acontecido isto são formas extremamente inovadoras de fazer política dentro da Europa isto ocorre dentro da Europa cidadãos comuns que se dividiram em quatro grupos e que foram pedir a que ao contrário de serem os técnicos normalmente os técnicos juristas constitucionalistas são aqueles que escrevem as Constituições eram estes cidadãos comuns que pediam aos técnicos ajuda técnica mas eles é que decidiam o que é que era escrito vejam uma outra relação técnico e cidadão os técnicos ajudam sim senhor esclarecem isso pode levar esta solução isso pode levar aquela mas a decisão de cidadão elaboraram a Constituição primeiro reverso o Tribunal Constitucional entendeu que aquela não era a maneira de fazer a Constituição que devia ser o Parlamento anulou a Constituição este grupo de 25 pessoas obviamente uma grande resistência da Islândia por causa disto foi uma coisa altamente motivada dentro da sociedade e face disso o Parlamento em perante a grande contestação pública disto o Parlamento adota aqueles 25 como sendo legitimados pelo Parlamento e legitimam-os vocês são neste momento os nossos legítimos representantes para escrever a Constituição e aí já não há objeções constitucionais e eles fazem a Constituição acabaram de fazer a Constituição e neste momento o grande problema é de saber se ela vai ser aceita ou não pelo mesmo Parlamento porque é obviamente ao contrário do que aconteceu na América Latina por exemplo no Equador em que o Rafael Correia quis uma Constituição originária não há Parlamento o que interessa é uma Assembleia Constituinte ela aprova a Constituição o Parlamento vem depois porque eu já sabia que se fosse ao Parlamento nunca aprovava qualquer Constituição aqui não o Parlamento mantém-se em funções e agora neste momento nós estamos a assistir na Islândia pode vir a ser uma crise política muito significativa nas próximas semanas porque vai haver eleições é o resultado deste grande dinamismo político deste grande processo constituinte deste povo nobre que desobsessa o Fundo Monetário Internacional que sai dos mercados mas hoje está a crescer pagou as suas dívidas está a crescer ao contrário de Portugal da Espanha da Itália ou da Grécia tem uma cotação internacional das agências de crédito superior à de Portugal ou aos outros países mas começou por ser um páreo porque não assumiu a dívida dos bancos é a nobreza deste país que leva depois uma mudança constitucional que agora está em crise o que é que se passa com os constitucionais de transformadores é uma coisa que nós estamos a assistir muito na Primavera em Árabe e nós estivemos há pouco tempo na Tunísia estão aqui alguns que estiveram comigo na Tunísia na Força Social Mundial e estivemos a assistir exatamente e alguns que leram um texto que eu liquei na visão mostra claramente a contradição destes processos são processos constitucionais transformadores na sua origem resultam de revoluções na praça através da renda sociais por uma democracia no Egito na Tunísia a Tunísia foi pioneira neste caso é um processo constituinte transformador mas depois é convidado para as elites e na Tunísia nem sequer ainda a constituição e a construção do Egito está sujeita a uma constitucionalidade portanto processos constituintes com uma grande potencialidade transformadora mas que acabam cooptados e que acabam naturalizados qual é a grande contradição desta cooptação é que realmente há um constitucionalismo global que está por cima deste constitucionalismo transformador e esse constitucionalismo global é o neoliberalismo não é o constitucionalismo global que falam os constitucionalistas globais outras nacionais é uma constituição não escrita que atribui aos mercados a prioridade total sobre a vida dos povos e atribui uma prioridade total à lógica do capital financeiro e essa lógica é absolutamente implacável não tem regras os juristas constitucionalistas que estão a trabalhar nisso alguns dos meus colegas por exemplo em medicine que são notáveis estão a tentar pôr regras nesse constitucionalismo informal do neoliberalismo mas é muito difícil pôr regras porque o constitucionalismo moderno nasceu num espaço tempo provociado que era o espaço nacional a nível de espaço global é muito difícil criar essa regra e as regras que existem são aquelas que são ditadas pelos mercados financeiros é assim que passa no Egito neste momento o que está a ser decidido sobre a Constituição está totalmente dependente de uma negociação que for um monetário internacional as Constituições do Magrego estão a saber uma coisa é que há duas ditaduras a dos ditadores e a dos mercados podem libertar-se dos ditadores mas não se libertam da ditadura dos mercados e se não se libertarem da ditadura dos mercados o constitucionalismo transformador obviamente que colapse e o que nós estamos a assistir à América Latina e é por isso que eu intitulei exatamente este modelo a minha palestra hoje depois do Conselho Transformador é o que nós estamos a analisar o que é que se está a passar nesta segunda década do século XXI que é uma década muito menos brilhante em termos de conquistas sociais e políticas do que foi a primeira década no Brasil na Argentina no próprio Chile na Bolívia no Equador na própria Nicarágua no meio Venezuela o que é que se está a passar e o que se está a passar é em diferentes países de diferentes maneiras a desconstitucionalização isto é o que é de mais progressista mais avançado mais revolucionário nos processos de constitucionalismo transformador estão a ser eliminados como é que se eliminam? Eliminam-se fundamentalmente por vários mecanismos mas os mais óbvios obviamente é a legislação ordinária que é anticonstitucional mas não há uma proteção da Constituição porque não está a funcionar a judicial review isto é não estão a funcionar os tribunais constitucionais há um tribunal constitucional da Bolívia de recente implantação e o tribunal constitucional do Equador é um tribunal ainda de transição e que estão demasiado dependentes do poder político o poder político não gosta de tribunais constitucionais independentes basta ver o que se passa em Portugal portanto os tribunais e estes tribunais constitucionais estão a aceitar a desconstitucionalização e portanto países dominados por exemplo a ideia dos direitos da natureza estão a destruir a natureza sem nenhuma proteção ambiental através de megaprojetos de megaprojetos de mineração de petróleo de barragem que obrigam a expulsão das populações que destroem os ecossistemas contaminam a água e tudo isto está a ocorrer dentro de uma constituição que protege tudo isto isto passa-se também no Brasil obviamente neste momento nunca foi tão grande o embate entre os diferentes modelos de desenvolvimento aquele que está no caso do poder da Bolívia entre o que está na constituição e aquilo que está a ser realizado na pátria e inclusivamente o retrocesso é tão trágico que por vezes certos instrumentos tradicionais como a consulta prévia da Organização Internacional do Trabalho 169 a Convenção 169 que obriga a consultar as populações indígenas antes de qualquer projeto nos seus territórios não está a ser respeitada não está a ser respeitada no Brasil não está a ser respeitada em muitos outros países da América Latina fazer muitas vezes consultas falsas fraudulentas corrompendo líderes indígenas a troco de dinheiro a troco de outras coisas virando os indígenas contra os seus líderes destruindo populações prometendo coisas que nunca vão ter e tudo isto no marco de uma constituição e a minha preocupação exatamente por estar muito envolvido na análise destes temas é qual vai ser o futuro isto é vão as constituições ser desacreditadas de uma forma total quando as novas constituições forem desacreditadas o que é que não resta? qual é a saída? é uma luta em que muita gente em que se verteu muito sangue em que se lutou muito na Bolívia neste momento as lutas porque uma grande autostrada financiada pelo BNDES e construída por uma empresa brasileira a OAS é uma das lutas mais importantes da América Latina para os povos indígenas é impedir de ter uma autostrada uma autopista através de um parque nacional tipo desse totalmente contra as ideias da consulta dos povos indígenas porque não se fez consulta primeiro construiu-se a estrada depois vai-se consultar os indígenas ou fez-se uma coisa mais perversa fizeram-se dois tramos da autostrada à entrada do parque e à saída do parque e depois serve uma alternativa tem que se passar mesmo por aqui quem é que decidiu isso? um presidente indígena chamado Evo Morales vejam as contradições dos processos políticos em que nós estamos neste momento portanto o grande problema para mim e para muitos daqueles que me acompanham neste trabalho do Constitucionalismo pós-colonial é de saber para onde vamos o que é que vai ser depois disto até agora a teoria dos constitucionalistas mais arrojados e dos mais inteligentes interessados que a meu lugar vem da Índia ou uma tradição constitucionalista das mais ricas do mundo embora muito conhecida na Ocidão eles têm uma teoria constitucional muito acenta na ideia das três constituições todas as constituições são três é o texto originalmente escrito é o texto tal e qual como ela é interpretada pelos governos e é o texto tal e qual ela é interpretada pelos movimentos sociais e pelas organizações e estes três textos vão estar em permanente conflito e normalmente consoante as lógicas de poder o texto número 2 ganha sobre o primeiro texto número 1 e o texto número 3 e é muito difícil inverter isto para bem é isto que eu estudo da América Latina hoje os imperativos constitucionais estão a ser subordinados com uma lógica que me parece muito interessante que é muito interessante de analisar de um ponto de vista sociojurídico que é isto o Estado cede no máximo em tudo aquilo que não choque diretamente com o modelo de desenvolvimento e não cede nada onde for o modelo de desenvolvimento portanto educação intercultural tudo bem saúde intercultural tudo bem arte intercultural tudo bem mas megaprojetos são megaprojetos isso é o desenvolvimento isso é o que a gente precisa mineração expulsão de indígenas tem que ser acabou são hostis ao desenvolvimento e é esta lógica dual que torna muito difícil do ponto de vista político lutar fazer uma luta política nestes governos porque eles são governos de esquerda digamos assim para muitos movimentos sociais são emanações de movimentos sociais em muitos destes países mas para parte desses movimentos sociais eles são governos conservadores até reacionários pela maneira como se pode para com eles e é esta contradição que hoje está naquilo que eu chamo já há bastante anos a heterogeneidade do Estado o Estado é cada vez mais heterogêneo a heterogeneidade do Estado é uma forma de tentar incluir a diversidade dentro de alguma referência vejam como no Brasil há um ministro do Ministério da Agricultura e mais um Ministério da Desenvolvente Agrária porquê? há um Ministério para o Agronegócio e o Ministério para a MST basicamente é isto foi assim a lógica da sua criação isto cria heterogeneidade total dentro do Estado temos modelos de desenvolvimento temos os ministros do desenvolvimento no Equador e depois a Secretaria de Estado contra a descolonização do Estado a favor da descolonização do Estado um Ministério coloniza e uma Secretaria descoloniza heterogeneidade e incoerência da ação do Estado como? conciliação do classe não é conciliação ela se fosse conciliação é porque tinha havido um consenso e uma negociação o problema é que aqui não há negociação podemos ver o que é que isto é é realmente uma heterogeneidade que é típica de todos os Estados que saíram do colonialismo europeu sobretudo em África porque tem muitas culturas e muitas instâncias como nós analisámos para os Estados de Moçambique ou de Angola vejam que eles têm uma como nós analisámos bem dos nossos estudos têm uma camada de Estado colonial depois têm uma camada de Estado socialista depois têm uma camada de Estado capitalista todos eles nos últimos 30 anos Moçambique passou por três culturas jurídico-políticas e tudo está nas leis metidas umas nas outras não é? portanto são Estados heterogénicos mas um Brasil com muito mais de duração tem também essa heterogeneidade e essa heterogeneidade está aí dentro dos Estados eu penso que nós estamos a assistir a uma maciça ação de desconstitucionalização em diferentes países a diferentes níveis que são Estados de emergência não declarados Portugal é um bom exemplo é um Estado de emergência não declarado a Constituição parece que está em vigor mas o Governo praticamente governa como se não houvesse o Tribunal Constitucional corre o risco aliás de ver as árvores a cair mas não vê a floresta a desaparecer portanto pode opor-se a este Governo em algumas medidas mas quando este Governo destruir o Estado Social provavelmente o Tribunal Constitucional não vai poder impedir o que surge agora é isto é isto que eu vos quero chamar a atenção para o contexto em que a gente está porque se isto tem alguma veracidade digamos assim então se calhar o que nós temos que ver é o seguinte isto está a acontecer porquê? porque se calhar aquele lado do processo do Constitucionalismo transformador que é a energia do movimento social desapareceu a mobilização social que o levou ao Constitucionalismo transformador desarticulou-se com as conquistas foi cooptada pelo Estado alguns viraram ministros as lideranças melhores estão no Estado o resto do movimento foi fragmentado dividido cooptado isso acontece no Equador acontece na Bolívar acontece no Brasil já que tinha acontecido na Colômbia acontece na Argentina acontece em muitos outros lugares e o movimento social está cada vez mais fragmentado cada vez mais medido o Foro Social Mundial atualiza e revelou exatamente isso as grandes organizações obviamente continuam a ser financiadas mas os movimentos sociais hoje no Brasil por exemplo lutam com uma carência total de fundos para continuar a manter o seu ativismo social portanto há muita dificuldade neste momento de mobilização de base e portanto a perspectiva é se calhar menos otimista do que se pode pensar para mim obviamente só há uma solução é que esse ativismo de base colocou o constitucionalismo transformador ao seu poder digamos ao seu apogeu que procure evitar a desconstitucionalização eu penso que em alguns campos isso faz eu penso que isso é possível em algumas áreas mas em outras áreas isso não vai ter lugar portanto é um mundo que o fetichismo jurídico em meu entender atingiu o auge com o constitucionalismo porque no fundo a constituição é um documento fundamental de cada país e os movimentos sociais julgaram um movimento fundamental nesse documento fundamental se esse documento fundamental se revela que afinal como antes pensava era papel o que é que resta às organizações sociais e aos movimentos é que mudar-se ou resistir eu dou a impressão que eu saberão dar a resposta não somos nós que a devemos dar que eunali o hope eu não sei porque um eu tenho teoria mais eu bientôt eu eu tipo